Oi gente, tudo bom? O que eu tô fazendo? Muita coisa, lives corrigindo trabalhos, avaliando fóruns, então vida de professor não é fácil, principalmente em períodos de pandemia mundial, mas é interessante, né? Porque nesse momento a gente começa a refletir sobre algumas coisas, porque quanto mais você fica com você mesma, né? Algumas coisas parecem ganhar uma proporção bem maior do que quando a gente tá na correria que nem presta muita atenção. Então eu convido vocês, para além das atividades diárias que cada um tem de cumprir, a você cuidar da sua saúde, da sua saúde física, da sua saúde mental também, olhar mais um pouquinho pra você, pra aquelas pessoas que você ama e abraçar com todo carinho, tá bom? Um beijo, tchau, a gente se encontra, já já!